Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos vídeos aqui do nosso canal Perfumando A2, eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E nós vamos falar hoje de granado. Sei que já faz um tempinho que vocês estão aguardando também por essa resenha que vocês já cobraram, mas isso aqui foi um presente que eu dei pro Anderson, que eu realmente fiquei apaixonado pela fragrância, é algo bem inusitado, sei que muitas pessoas vão falar a respeito da fragrância, até mesmo porque ainda não compreende talvez o conceito da marca granado, mas a gente vai conversar um pouquinho a respeito, né? Vamos. Antes de tudo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, curte, compartilha, e segue a gente lá no Instagram Perfumando A2, tá bom? Vamos falar de Epoque Tropical. Olha que lindo. Gente, ficou magnífica essa caixinha. Sempre, né? Na realidade, as embalagens da granada... A embalagem da granada é campeã. Caixa dura. Bem resistente. Lembre-se sempre, gente, guardem a fragrância dentro da caixinha pra poder conservá-la. Tanto do calor, talvez da umidade, que eu não sei onde vocês guardam. A luz. A luz, principalmente. Então, aqui, ela vai acomodar a fragrância melhor, tá? Então, aqui, ela também vem falando um pouco, ó... Da história. Que é um pouquinho complicado a gente ler. O dourado no rosa ficou, né? Vale o esforço. Mas, na luz, às vezes, a gente consegue enxergar um pouquinho, porque a letra é minúscula e dourada, mas a gente consegue enxergar um pouquinho. Enfim, essa linha é super interessante e vale a pena vocês verem, que é uma linha vintage da Granado, tá? Além dessa fragrância, tem mais três que foram lançadas, né? É. Essa... A linha vintage é uma linha comemorativa. Ela foi lançada no... Quando a Granado completou 150 anos, portanto, em 2020. Foram lançadas três fragrâncias comemorativas e essa foi lançada esse ano. Epoca Tropical. É... Vai, embalagem maravilhosa, né? Gente, o frasco é lindo demais. O frasco é lindo, o vidro duplo. É muito elegante, né? E essa elegância aqui está reproduzida no conteúdo do frasco, né? Sim. Lembrando que é o seguinte, gente. É... Na realidade, eles vão nos presentear com algo bem inusitado, mas que sempre vai ter um pé na história da Granado. Sim. Vai trazer sempre algo lá do passado, de 1870, porque, na época, a Granado era considerada... Considerada... Considerada a farmácia oficial da família imperial brasileira. Eu gosto de puxar, que é para poder treinar um pouco ali a mente dele, para ver se ele lembra, né? Um pouco. Ela conquistou, né? A família imperial brasileira. E toda essa... A ideia dessa linha vintage é exatamente isso. Com um pé no passado, nas raízes da Granado, ela vem trazendo desde o que era plantado e cultivado no sítio do criador. E foi usado, né? Para reproduzir e para substituir o que vinha de fora, o que era tido como muito elegante, que vinha de Londres e da França. Isso reproduziu e substituiu o que era usado à época, trazendo essa brasilidade. Então, já se falava em trazer essa brasilidade, em usar aquilo que tínhamos aqui, já desde aquela época, dos primórdios da Granado. E aqui é usada uma fruta, que no Nordeste é muito comum, é até um pouco deixada de lado, né? Por ser tão comum. Mas aqui tem... Ela é redesenhada, ela é repaginada com toda uma elegância, todo um carisma, porque ele fica muito diferente, fica muito interessante. Aqui nós temos caju, que é uma fruta muito comum no Nordeste, né? Da minha terra também, né? Gente, o caju é um pouquinho complicado. As pessoas ou amam ou odeiam. Eu adoro cajuína, faz muito tempo que eu não sinto gostinho daquela cajuína na minha terra. E eu lembro que o caju era usado em doces, até mesmo em carne, né? Fazendo carne e hambúrguer de caju lá no Ceará. E o que é que acontece aqui, no Epoca Tropical? Eles fazem... Eles trazem um pouco já, eles já estão trabalhando um pouco, acho que do ano de 2019, eles já vêm trazendo algumas fragrâncias, tanto na Febo como na Granado, essa nota de caju. No Isolda, né? Flor de cajueiro. E aqui, o caju, você vai sentir apenas na saída. Eu achei super interessante, inusitado, por quê? O que é que acontece? Nas outras fragrâncias, você sabe que o protagonista é o caju. Aqui, ele já vem encorpado com uma floralidade e uma base amadeirada diferente. E realmente, o que as pessoas estão dizendo? Ah, eles queriam remeter algo à França ou não. Lembre-se sempre da história da Granado. Esse daqui é uma homenagem, eles vão revisitar. A fragrância, ela realmente, ela tem um pé no passado, mas ela está bem atual. E isso, eu adorei a criatividade de trazer essa nota, como o Anderson estava falando na questão do caju no Nordeste. Realmente, é tão popular que muitas vezes a gente não dá tanta importância. E hoje, a Granado, trazer isso dentro de uma fragrância... Dentro de uma linha mais nobre, né? Isso, algo nosso, que muitas vezes a gente não dá tanto valor. O caju, você vai sentir bem um pouquinho na saída. Ele tinha tudo para desandar a fragrância. Porque, eu digo desandar, muitas pessoas não gostam do caju. Sentem um caju algo meio amargo, algo travoso na garganta. Aqui, você já vai sentir um caju um pouquinho mais adocicado. Você vai sentir aquele caju mais doce. Mais carnudo, né? Mais carnudo, com aquele suco bem gostoso. E junto com a mandarina, ele traz um fresco bem na saída. Muitas pessoas não sentiram o caju. Eu sinto. Então, tem essa questão de que, se você já é do Nordeste, você vai sentir realmente o caju. Você entende o que eu estou dizendo. Por quê? A gente vivencia mais o caju no Nordeste. O caju in natura, né? Não a polpa, não os sucos. A fruta mesmo, né? Isso aqui no Sul, você já não tem esse acesso a essa fruta facilmente. É bem complicado. Você vai ter aquele suco que você vai ter que diluir em água para poder sentir. E a gente sabe aí no Nordeste que é bem diferente, tá? A gente sentia um pouco aquela cajuina artesanal. Você sentia aquele doce de caju que você vem com aquele caju cristalizado lá dentro. É bem diferente. O caju, ele vai bem rápido. Mas, o que é que acontece? Ele brinca durante a fragrância inteira. O que me chamou a atenção, porque eu fui para conhecer o Flor de Maio. Que é o último lançamento, né? Só que eu acabei me encantando mais por essa fragrância pelo fato de achar uma criação muito magnífica. Vai ser o Nordeste que te chamou, né? Um pouco o Nordeste e um pouco também a questão de ele lembrar fragrâncias clássicas. Ele não digo assim, lembrar em nota ou lembrar alguma fragrância em si. Ele vai ter o pé. Lembra que aquela questão do clássico, aquela questão deles homenagear a Granado daquela época. Aquelas fragrâncias, aquelas colônias francesas, inglesas, que se usavam naquela época, né? No século XIX. Então, aqui, lembre-se sempre que a Granado vai fazer isso. Porque ela não vai largar o DNA do Brasil e o DNA dela que foi construída nesse decorrer dos anos. Então, aqui você vai ter uma fragrância super elegante. Uma única palavra que eu digo a respeito dessa fragrância é que ela é encantadora. Verdade. Encantadora e inspiradora, né? Isso. Todo mundo está muito inspirado para falar dele. Gente, faz tempo que eu não pego uma fragrância que a gente fala sobre criação. Quando a gente fala sobre criação, a gente tem que saber que não é aquela questão de duração da fragrância, se ela vai projetar, se... Não, gente. A gente vai falar sobre criação, a questão das notas, a questão de como ela foi criada, como ela foi, digamos que foi pensada e, ao mesmo tempo, trazida para a gente, para a gente poder sentir ela no decorrer do dia e de uma maneira em que ela evolui, trazendo algo diferente para a gente. Para mim, como eu tenho uma memória afetiva que vai me trazer realmente lembranças do Nordeste, eu tenho muitas lembranças boas, então ela vai me deixar realmente bem alegre. Ela é uma fragrância alegre, para mim, e ela é uma fragrância solar e fresca. Nos últimos dias, vocês estão percebendo que a gente está passando por um frio aqui. Hoje está um pouquinho... Mais quente, né? Mais quentinho, não tão quente, mas é uma fragrância que nos conforta. Que ela realmente nos abraça. E ela, para mim, é uma fragrância intimista. Então, a respeito da criação, como eu estava falando com a questão do caju, a floralidade que nós vamos já conversar a respeito, e uma nota, umas notas que tem uns tons amadeirados, realmente, aqui dentro, fica tudo muito bem dosado. É tudo muito bem equilibrada. Isso. Agora eu vou deixar com você, né? Que eu já falei demais. Obrigado. Como o Val falou, ele abre com essa mandarina, que então traz um lado um pouquinho mais alaranjado. O caju, ele é presente, tem um lado frutado, que é muito importante na saída. Esse lado frutado, ele vem... Ele vem apoiado num tom de rosa. A rosa presente aqui. A gente consegue sentir essa rosa muito interessante, mas a gente também tem a magnólia. A magnólia traz um lado floral com alguma coisa cítrica, mas também remete a alguma coisa mais lactônica. E esse lado lactônico também remete a esse lado mais polpudo, mais carnudo do caju. Então, você sente esse lado mais... Bem como o Val estava descrevendo, esse lado que enche a boca d'água. Essa saída é muito interessante, esse tom frutado, porque isso preenche todo o palato. É muito interessante a sensação. Em seguida, esse lado lactônico das flores, e aqui a gente sente um jasmin, que não está citado na pirâmide oficial, mas a gente sente o jasmin enriquecendo, né? Ele traz um corpo para essa transição da saída para o coração. E isso deixa ele bastante rico com a magnólia e a rosa. E a gente começa a sentir já o sândalo. Um tom mais amadeirado do sândalo. Ele vai dando esse lado lactônico do sândalo. Ele fica mais aparente. Mas também a gente percebe o lado amadeirado de um cedro. O cedro, ele fica até um pouquinho mais pontudo, um pouquinho mais rascante, que aí também me remete à ideia da construção do caju, que também tem esse lado, né? Que pega no palato, que deixa ele mais travoso mesmo. Então, aqui é uma alegoria ao caju, trazendo muitas notas naturais. Ele é praticamente 100% construído em cima de notas naturais, o que acaba trazendo uma sutileza, uma delicadeza, uma elegância muito diferente para o perfume. A única nota citada como não sendo natural é do próprio caju. O caju provavelmente não dá nada para a perfumaria, né? Apesar de ser muito palatável, muito gostoso, mas ele não deve dar óleo essencial. Então, ele não deve ser rico em aroma, ou melhor, rico em perfumes e sim em aromas. Então, ele enche o palato. Ele tem esse lado mais gustativo, mas provavelmente ele não é rico olfativamente. Então, ele é reproduzido em laboratório. E todas as outras notas citadas são naturais. Então, você percebe em dias diferentes, comportamentos diferentes dessas notas, o próprio calor do corpo, o calor do clima, faz com que toda essa parte da fragrância evolua de maneira diferente de forma que você sempre perceba alguma coisa nova na fragrância. Ele é muito elegante. Ele é, como o Van falou, mais próximo à pele. Mas ele dura muito. Então, é uma fragrância que vai te acompanhar ao longo do dia. Quem se aproxima de você e sente essa fragrância, se sente impulsionado a perguntar, Puxa, que perfume bom, que perfume interessante. Porque apesar de ter esse tom floral amadeirado, essa parte frutada, ela fica, né? Ela deixa alguma coisa mais misteriosa e você sente essa vontade de continuar sentindo. Então, é algo que aproxima. Enfim, é um perfume que... Vai encantar a todos. Vai. É um destaque do ano, né? Com certeza. Esse daqui, eu garanto que vai ser pelo menos o destaque aqui em casa, porque eu fiquei apaixonado. Tenho certeza que muitas meninas vão adorar essa fragrância. Mas não só as meninas. Os rapazes também. Aqui, lembra que quando o Anderson estava falando a respeito das notas, a gente estava falando a respeito das notas que trazem esse lado mais amadeirado. Vem trazendo o gerânio, que já é usado na perfumaria masculina. Tem muitas notas masculinas, né? Tem. Aqui vai ter realmente várias notas masculinas, até mesmo a rosa. Que também ela já vem, ela já é trabalhada em várias fragrâncias masculinas. Acho que a única, talvez, de... A única mais feminina é a magnólia mesmo. É que no final do trabalho aqui, da construção da fragrância, você não sente somente a magnólia. Então, o que é que ela vai fazer? É uma fragrância que, pra mim, ela não tem gênero. Ela não vai ter gênero algum do seu guarda-roupa, na realidade. Meninos que usam rosa, não se importem em provar. Enquanto eu estava vendo com vocês, a válvula... Está vendo aqui em cima? Parece que está vazio, né? Parece que não tem, ó. Ela é invisível. A construção da fragrância inteira, do frasco, da embalagem... Da cor, né? Da cor. É tudo muito lindo. Tudo é muito bonito, sabe pra quê? Pra dar de presente. É um excelente presente. Difícil desagradar, né? Difícil desagradar, tá, gente? Eu me agradei demais com esse presente. Eu já conheço o seu gosto, né? Então, acho que eles também já conhecem. Todo mundo já conhece o seu gosto. Esse daqui, ele me encantou também. Confesso a vocês que não foi apenas a nota de caju, mas a construção dela. Ele é super elegante, super arrojado, se você considerar trazer vida, né? Trazer holofote pra uma fruta até meio menosprezada. E trazer toda essa ideia, todo esse suporte pra enriquecer o aroma do caju. Muito legal, vale a pena provar. Granado de parabéns, mais uma vez. Pra variar, né? Fiquei muito apaixonado. Espero que tenha sabonetes, tá? Futuramente. Porque adoro os sabonetes da Granado. Então, um sabonete desse... Imagina alguma coisa cremosa. Nossa, ia ser muito legal, né? Maravilhoso. Esse daqui, a Hipóquia Tropical, vale a pena vocês conhecerem. Passem na Granado, porque a gente sempre pede pra vocês passarem lá. Vocês que são apaixonados. Mesmo que vocês trabalham com Natura, trabalham com Avon, trabalham com Boticário... Mas vale a pena conhecer, vale. Vale a pena conhecer as lojas da Granado, que são apaixonantes. É realmente uma visita ao passado. E vocês vão conhecer fragrâncias lindíssimas lá. Que fogem do comum, né? Então, deem uma olhada e depois falem conosco. Eu quero saber o que é que vocês acham, então, do Hipóquia Tropical. A gente vai adorar saber. Conta pra nós. É, porque com certeza vocês vão lembrar de alguém pra poder dar de presente. Verdade. Tá bom? A gente aguarda, então, o comentário de vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.